A expectativa é muito boa, estou aqui para somar, espero poder ajudar a equipe a conseguir os seus objetivos. Pelo esperar um cara guerrido, que vai lutar muito, dentro de campo vai soar a camisa, vai fazer de tudo para estar ajudando meus companheiros a conseguir o objetivo final para o acesso.